Bom galera, bora meter o like no vídeo? O próximo vídeo de Pokémon Rubi sairá quando tiver 1500 likes. Então já clica no joinha, já fortalece com o like e também comenta o que mais eu posso fazer na série galera. Valeu, falou, fui e tchau! Episódio de hoje, O Karateka Pokémon! Ai cara, é aqui mesmo, tem certeza? Ah cara, eu tenho certeza, meu vô me passou aqui no mapa e eu vim olhando e chegando. Ai, tem certeza que esse cara é amigo do seu vô? Eu tenho cara, eles são amigos de longa data, eles, na real, sabe aquele Wudu lá que a gente achou? Wudu, 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 Wudu Dourada. O que que tem? Então, eles dois estavam juntos quando eles acharam. Ah, sei cara, seu vô é meio lelé, tem certeza cara? Ah, sei lá, ele falou isso pra mim, eu confio no meu vô. Ai, 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 tá bom, mas será que a gente pode ir entrando? Olha esses megachanas cara, que bonitões, eles são mó felizes treinando aqui ó. Então vamos entrar logo, vai. Ah, espera, espera, vamos com calma cara. Eu tô sem curso. A gente fecha essa aqui, calma aí, fecha aqui, beleza. Caramba, olha esse megachete azul cara, que louco. Caraca, será que eu já posso tirar uma foto? Não, 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 a gente pede permissão pro cara que mora aqui né. É verdade, vai que ele vê essas fotos no jornal e fica bravo. Cara, esse cara ele é por acaso um Karateka Pokémon? É. Já ouvi falar sobre eles cara, eles são muito loucos, eles sabem treinar os Pokémons de lutar muito bem. Eles, esse treinador aqui no caso, meu vô disse que ele é um dos melhores Karateka Pokémon que ele já conheceu. Meu Deus, Karateka Pokémon. Desse jeito o meu megachete vai ficar mó feliz aqui, ele aqui ó. Ó o megachete, ó. Ele tá se enturmando ó. Ó, caramba, ele tá... Oi, chuva, não! Pelo amor de Deus. Ô, o megachete gostou daqui, olha só. Ah, já passou a chuva já. Caramba, mano, eu não acredito que em todo lugar que eu vou a chuva passa desse jeito, cara. Não, pelo amor de Deus. Tá bom, mas caramba, o megachete não tá gostando... Olha isso, ele tá gostando muito. Caramba, megachete. Ele tá até, ele tá tipo conversando ó. Uhum, legal. Tá, vamos lá pegar permissão pro cara logo, vai. Abre aqui. Vem, vamos lá. Entra aí. Onde que é? Vamos... Eu não sei, cara. Xiii, vai abaixo, melhor. Não é bom, hein, que também entenda assim do nada, né? É, não tem nada pra ele, né? Olha só, espada samurai, cara, olha. Deixa eu ver. Caraca, tá faltando os móveis aqui, né? Não, eu acho que isso aqui é um dojo, então ele nem liga pros móveis, não liga pra beleza, tá ligado? Ah, sei lá, hein? Tá, vamos subir aqui. Acho que é pra cá, cara, vem. Vamos, vamos. Ai, 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 ai. Olha que da hora. Ai, que susto, um megachete, velho. Lotei, Lotei, aqui. Olha que da hora. Calma, deixa eu ver. Tem a visão lá de baixo, ele vê tudo daqui. É, ele fica vendo. Será que ele viu a gente chegando? Ah, eu acho que não, hein? É, espero que não, cara. Imagina ele ver nós de dar um golpe de caráter na gente. Ah, esses megachete aqui, eles devem estar treinados pra atacar também, não sei. Esses megachete aqui, eles devem estar treinados pra atacar também, não sei. Caraca, eu tô ansioso pra tirar foto deles. Cara, não, você tem que tirar foto disso, tá? Vamos ver se ele tá pra cá, porque pra ele não tá, então ele deve estar pra cá, cara. Ah, tem um quarto aqui, ó. Vai, vai, vou entrar aqui. Bate na porta. Ai, meu Deus. Ah, quem são vocês? Opa, bom dia, bom dia. Eu sou o Goten da cidade de Palha, que ele é o Bruno, que eu não sei de onde é. Não sei, Bruno. É, eu... Você é de Rowan, né? Mas eu não lembro de qual região, cara. Até... Bom dia, tá. É porque é aquela cidade lá onde eu vou... Bora, mas tanto faz. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ô, ô, cara. Quem são vocês? Fale logo. É, eu sou o Júlio, como eu disse, e ele é o Bruno. Júlio não, eu sou o Goten e ele é o Bruno. Júlio é o nome que minha mãe me chama, mas isso não vem ao caso. Cara, a gente veio fazer uma pergunta pra vocês. Pra você, na verdade. O que que é? É, a gente queria perguntar pra vocês se a gente podia tirar foto dos seus pokémons. Olha, olha a hora. Eu acho que vocês vão ter que pagar mil reais pra tirar foto deles. O quê? É brincadeira, é brincadeira. Peraí, quem é seu vô? É um velho doido maluco que já viu um sudorulho dourado. Ah, ele é muito legal, ele é muito legal. Pode tirar foto à vontade. Ah, obrigado. Aê, valeu. Seja lá quem você for. Vamos logo. Ah, cara, mais uma pergunta. O quê? Fala logo. Você luta com treinadores pokémons? Claro, claro. Você pode batalhar comigo daqui a pouco? Sim, sim. Vou estar te esperando na arena de batalha. Beleza, cara. Aê, Bruno, vou conseguir uma batalha com ele. Será que eu vou vencer o cara até com o pokémon? Eu não sei, cara. Eu não sei, mas aqui, eu vou ter a minha aqui. Tem que tirar a foto aqui de cima primeiro, né? Mas tira aí, eu vou ficar sentado aqui. Vamos tira aí. Calma, eu vou tirar do outro lado. Ai, caraca. Vai lá, tira lá. E beleza? Caraca, esse pokémon é shiny. É, eu vi, ele é azulzinho, né? Aham, tirei. Boa, tirou a foto daqui? Eu vou tentar tirar, tipo... Ai, caraca, calma. De outro ângulo, calma. Tira de outro ângulo também. Eu vou tirar aqui assim. Tira logo, tira logo. Boa, acho que a foto ficou legal. Tá, agora vamos descer ali, cara. Aqui, ó. Vamos descer aqui que dá pra tirar uma foto aqui de baixo também, né? É. Ainda bem que eles não se incomodaram, né? É, eles são focados, cara. Sim. Vem aqui, vem aqui. Vamos tirar a foto aqui de trás, ó. Você quer aparecer nessa foto? Tá, vai, vou aparecer, vai. Aqui, ó. Bota ele aqui no meio na foto, ó. Tranquilo, vai, vou tirar. Ih, tirei. Boa, cara. Deve ter ficado legal, tá? Depois ele te manda. Cara, eu acho que eu vou lá batalhar com ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora, bora. Aí, Bruno, tá pronto, vamos lá. Vamos lá. E abre aqui. Beleza. Caramba. Deixa eu fechar. Finalmente chegaram. Caraca, olha aqui que eu tenho. Meu Deus, são Megtites. Caramba, cara, que louco. Caraca. Meu Deus, são os Shines e os normais. Olha que legal. Que maluco. Que da hora, cara. Eu vou meditar aqui com eles. Vamos. O cara idiota, velho, não acredito. Ah, não. Pelo amor de Deus, Bruno. Pelo amor de Deus, Bruno. Tá, vamos lá. Deixa eu começar, cara. Sneasel, escolho você. Beleza. Ih, vamos lá, Sneasel. Boa. Beleza. O Megtite Shine. Legal, cara. Ah, Megtite. Ataque. Use gás de metal. Come Sneasel. Come Sneasel. Boa. Eu acho melhor dar uma chance para o Megtite. Megtite, vai. Beleza, Megtite. Vamos lá. Use Psíquico. Ah, ele tá paralisado. Psíquico de novo. Ah, Megtite. Recover. Boa, boa. Ótimo, ótimo. Use Psíquico, vai. Sai dessa paralisação. Boa, Megtite. Hum, Megtite dele. Use Psíquico, vai. Ah, não sei. High Jump Kick. Boa. Vamos, Megtite. Psíquico. Caramba. Boa, boa. Tá ótimo, tá ótimo. Agora use Recover. Beleza, beleza. Ótimo. Recuperamos nossas vidas. Agora use Psíquico. Megtite. Super chute. Caramba, vai. Chuta ele de novo. Caramba, 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 caramba. Recover. Boa, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Agora use... High Jump Kick. Caramba, cara. O que não tá indo? Recover de novo. Ai, caramba. Ai, caramba. Ótimo, ótimo. Boa. Calma, Megtite. Psíquico. Ah, ele tá paralisado, cara. Vamos lá, vamos dar uma chance pro Staraptor. Calma, vamos lá. Vamos lá. Ataque rápido. Calma, Staraptor. Calma, calma. Calma. Ah, Megtian. Parceiro bravo. Boa. Ótimo. Agora vamos lá. Agora vamos dar uma chance pro nosso amigão. Vai de novo, Megtian. Beleza, beleza. Recover. Beleza, ótimo. Agora use... Ataque Psíquico. Boa, Megtian. Boa, Megtian. Olha só esse seu Megtian, hein. Ele é bom, né, cara? Sim, sim. Achei ele um ótimo Pokémon. Então, o que foi que você tá me lembrando com essa cara? Bom, eu acho que você poderia deixar ele comigo. Será mesmo, cara? Você acha que seria legal? É, eu acho que seria ótimo, cara. Olha lá, ele gosta muito daqui. Será que você acha que ele pode ficar aqui mesmo? Sim, sim. Então, cara, toma aqui. Vamos te entregar Pokébola. Vai, toma. Aí, cara, então... Adeus, Megtian, cara. Um dia eu vou voltar aqui pra te buscar. E ele vai tá bem forte, né? Claro, claro. Ele será muito, mas muito bem cuidado aqui. Pode ficar tranquilo. Aí, amigão, a gente viveu altas histórias juntos. E agora é a minha hora de partir, cara. Mas fique tranquilo. A gente vai vencer aquela liga por você. Ainda bem que você tá muito feliz aqui com eles. Pode ficar tranquilo. Eu vou cuidar dele muito bem. Obrigado, cara. E eu tenho que ir. Bruno, agora dei mais chance pra mais um Pokémon meu aqui, ó. O Luxio. Então, ó. Adeus, Megtian. Temos que ir. Bruno, ele tá muito feliz, cara. Eu tô vendo, mas... Infelizmente, né? Ele não vai mais... Infelizmente ou felizmente... Felizmente um dia ele volte pra gente. Pra... Bem mais forte do que é hoje, né? É. Cara, vamos lá. Amara que sim, né? Vamos lá, cara. Que agora a gente tem que vencer uma liga, cara. E encontrar a Nétaly e o Léo, né? Vai. Vamos logo. Vai. Bora. Boa, Boa. Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa. Echu ta...